Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o dilema das redes sociais, um documentário que está no Netflix e que fala muito sobre a evolução do mundo e onde nós vamos parar, e não de uma forma positiva. Mas antes disso, antes de falar sobre algo atual, é sempre importante a gente pensar na história. E eu quero falar um pouquinho da minha, pra ver se faz sentido com a sua e pra que a gente possa pensar junto sobre esse documentário. Se você não assistiu, fique tranquilo, o vídeo vai te ajudar a pensar quando você chegar no documentário. Se você já assistiu, você já sabe o que está rolando, a gente pode conversar um papo mais sério e depois você pode comentar aí, ou me mandar uma mensagem no direct lá no Instagram, Rodrigo Marrone, que vai ser um prazer falar contigo. Então assim, eu estou falando como a minha experiência de ter pego a entrada da internet no Brasil e de alguém que hoje trabalha com a internet, trabalha com marketing. Se a internet não existisse, eu trabalharia com marketing igual, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que eram as coisas antes. Há 30 anos atrás aí, eu lembro que só tinha uma televisão na minha casa. Todos olhavam a televisão, todos seguiam o caminho, geralmente do meu pai. Meu pai decidia olhar jornal, todo mundo olhava jornal, ninguém podia fazer barulho naquele momento, ninguém podia fazer nada naquele momento. Depois a minha mãe ia olhar novela. Nesse momento o meu pai não podia fazer barulho, ninguém podia fazer barulho porque a minha mãe estava olhando novela. E aí de manhã, em alguns horários, eu podia olhar desenho, né? Todo mundo podia fazer barulho, mas eu estava olhando desenho. Então entenda que tudo era direcionado para isso. Existia o jornal, que era caro e algumas pessoas podiam ler, a minha família não tinha acesso. Existiam revistas que eram mais caras ainda, né? E começou a existir os canais pagos, né? Já existia, mas não era ainda em massa. E as coisas continuaram. Só que tu entende que tudo que direcionava era uma única coisa. Ou era a TV, ou era o jornal, ou era a revista, né? Era tudo direcionado para uma única coisa. Com a internet, isso não ficou mais centralizado. Hoje eu posso estar na mesma sala, onde eu estou lendo um livro, a minha mãe está vendo uma receita de rocambole, e o meu pai está assistindo o jornal. E na verdade nós dois podemos estar assistindo jornais diferentes, e um comentar com o outro, olha, não, essa matéria está errada, porque olha só, eu vi isso, eu vi aquilo. Quer ver um exemplo? O Covid. Vejo o que aconteceu aí com o nosso país, com o nosso mundo com Covid. Cada jornal dizia o que queria, cada jornal falava uma coisa, e você tinha que decidir o que você ia acreditar. Só que se fosse antes, tá? E se o Covid fosse 30 anos atrás, como seria? Teria uma única fonte, uma única informação, e nós teríamos que acreditar nela, ou nós nem saberíamos. Esse documentário, tá? O Dilema das Redes Sociais, ele fala sobre o dilema de ser bom ou ser ruim. Só que, sinceramente, você não pode dizer que o carro é bom ou o carro é ruim. Você pode dizer que o motorista é bom ou é ruim. Mas você não pode dizer, ah, o carro é do mal, não terei carro. Ah, conta bancária é do mal, não terei conta bancária. Cartão de crédito é do mal, não terei cartão de crédito. Cara, é uma ferramenta, ele está ali para você usar para o bem ou não. No Dilema das Redes Sociais, eles não falam sobre isso, eles escondem esse fato. Por quê? Eles falam que as redes sociais têm muita informação sobre as pessoas que socializam lá, e por isso elas podem manipular as ideias, tá? Então é o seguinte, olha só. Eu sou um cara bem simples, bem tranquilo, eu treino, eu durmo, eu estudo, eu sou casado, eu tenho a minha vida, eu trabalho, eu busco cursos e eu, obviamente, uso bastante a rede social até porque eu trabalho com ela. Mas em nenhum momento eu mudei completamente a minha opinião por causa da rede social. Na verdade, nem aparece para mim coisas que não são do meu convívio. E esse documentário fala que isso seria ruim, que em cinco anos as pessoas não vão mais precisar conversar entre elas porque cada um vai ter a sua verdade. Mas vamos ser sinceros, como é que era lá no passado? Lá no passado eu vivi pela verdade do meu pai. Nada errado, me dou super bem com meu pai, meu pai está super tranquilo. Mas tu entende que era meu pai que decidiu o que era bom ou o que era ruim? No sentido, meu pai dizia, filho, tu não vai ter cabelo comprido. E acabou. Filho, tu não vai ter tatuagem. E acabou. Se eu estivesse vendo um filme que tivesse tatuagem, ele dizia, filho, desliga a TV. Ah, pai, não sei. Desliga a TV. E ia lá e desligava. Pronto. Como é que é hoje? Hoje talvez o meu pai diga, olha filho, o pai não quer que tenha tatuagem. Eu vou dizer, pai, mas olha só o fulano, o fulano, o fulano, o fulano, e o fulano tem tatuagem. E nem por isso eles são isso ou aquilo. O fulano, o fulano, o fulano, o fulano, tem cabelo comprido. E nem por isso eles são isso que tu está falando que eles são. E eu teria argumentos para discutir. Só que qual é o problema também? Quando você fica baseado demais em notícias superficiais. Você fica muito baseado em internet. Ah, deixa eu ver se alguém morreu. Deixa eu ver os números do Covid. E eu sempre fui adepto a ir na fonte. Então, se eu quero ver a previsão do tempo, eu vou em um site que é de clima. Se eu quero estudar sobre o Grêmio, eu vou no site do Grêmio. Se eu quero estudar sobre o Vasco, eu vou no site do Vasco. Se eu quero estudar sobre o Facebook, eu leio o manual do Facebook. Qual é o problema, tá? Que eu acho que eles não falaram bem no documentário e você deveria pensar sobre isso. Que é a superficialização das coisas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você pode simplesmente dar uma lida em 4, 5 notícias e achar que você sabe tudo. Ah, porque os números das empresas cresceram na crise, os números disso, os números daquilo. Mas isso não é real. Por quê? Porque existem números que você nem imagina que existem. Só que você só vai encontrar esses números se você quiser. Então o que o documentário O Dilema das Redes Sociais fala é que as pessoas estão usando a internet demais. Cara, isso é verdade. Completamente verdade. Antes as crianças ficavam na rua, hoje elas ficam no celular. Mas isso tem a ver com a internet? Não. Tem a ver com a vida dos pais. Porque na minha época a minha avó ficava em casa, então eu podia ficar com ela o dia todo. Hoje a maioria das crianças da avó trabalha. Então a criança, em vez de ficar com a avó, ou até fica na casa da avó, mas fica no celular pra não incomodar. Então o que aconteceu não é com quem está na rede, é com quem está acima de quem está na rede. No sentido de facilitar a vida. Então com certeza a rede social pode dificultar a tua vida. Hoje se eu leio menos é por causa da rede social. Hoje se eu sou mais preguiçoso é por causa da rede social, porque eu consigo ver as notícias dos meus parentes, simplesmente eu não preciso ir lá visitar eles no mesmo número de vezes que eu ia antes. Mas a questão é, tudo é óbvio quando você sabe a resposta. Tudo é óbvio quando você sabe a resposta. Por que eu estou te dizendo isso? Será que tu conseguiria imaginar uma vida sem rede social? Cara, eu consigo. E sinceramente, eu não ia usar o tempo que eu fico na rede social pra ir visitar minha mãe, meu pai, meu tio. Eu não ia, porque não daria. Eu simplesmente ocuparia esse tempo com outra coisa. Então eu não vejo como a rede social tirou o tempo das outras coisas. Eu vejo que as pessoas ficaram sem tempo e elas decidiram usar o pouco tempo que elas têm na rede social. Então sobre o documentário, o Dilema das Redes Sociais está no Netflix, assista, tá? Que você vai achar interessante. Pra você que trabalha com internet, vale esse pensamento. Eu acho que é você aprender a pensar. Você pensar sozinho. Ele fala muito que as redes sociais têm muitos dados de você. Cara, tem mesmo. Só que vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho 34 anos hoje. Se eu pudesse escolher a casa que eu iria morar, aonde que eu escolheria? Cara, eu escolheria um condomínio fechado. Um condomínio de mansões que eu pudesse morar numa mansão. O que teria nesse condomínio? Teria um porteiro, teria câmera, teria guarda, teria cachorro, teria tudo eletrônico. Isso é ruim? Não. E o porteiro lá, o pessoal desse condomínio, eles não iam saber tudo sobre a minha vida? Iriam. Isso é ruim? Não. Porque se aparece um carro na minha casa às 3 da tarde e ele ia me ligar, ô, seu Rodrigo, tem um carro na sua casa, o senhor está esperando alguém, dizendo, não, eu estou em casa. Ah, então a gente vai lhe falar com ele. Não é isso que tu quer? Tu não quer poder sair na rua ou deixar teu filho brincando na rua e ficar tranquilo que tem alguém monitorando ele? Tu não gostaria de poder sair na rua e ver um guarda na tua esquina? Cara, é o sonho. Tu não gostaria de poder dirigir e saber que tu não vai ser roubado quando tu sair? Eu gostaria, eu adoraria. Eu adoraria de poder andar com o celular na rua sem me preocupar com o assalto. Mas não, eu tenho que andar no celular, eu olho se tem alguém. Só que como que eu resolvo isso? Com monitoramento. Somente quando o governo, a gestão, tem o controle das informações, eles podem saber se aquilo é bom ou ruim. Eu já visitei o centro tecnológico de câmeras de rua de Porto Alegre, faz bastante tempo isso, mas eu fui, e cara, é muito legal como eles evitam os roubos. Até porque os caras que roubam, eles sabem onde não tem monitoramento. Então quem passa ali tem problema, mas todo o resto eles não roubam, porque eles sabem que o cara vai identificar ele com a câmera e vai pegar ele na próxima esquina. Pense num roubo a banco. Por que é tão difícil roubar um banco? Porque todos os caminhos possíveis de sair da cidade ou do lugar, a polícia já sabe. Então os caras cavam um buraco por baixo, os caras colocam um avião, os caras fazem uma coisa que a polícia não espere. Então será que é tão ruim mesmo que tenham as minhas informações? Ou será que eu tenho informações ruins que eu não quero que ninguém saiba? Marrone, mas pensa bem, tu começou a pesquisar sobre casa e começa a aparecer imagem de corretor pra ti. Mas não é isso que eu quero. Tu começou a procurar sobre emagrecimento e começou a aparecer pessoas ou profissionais querendo que tu emagreça. Mas não é isso que eu quero. Tu começou a procurar sobre emprego, começou a aparecer sobre curso de inglês pra te fazer. Cara, mas não é isso que eu quero. Cara, é isso que eu quero. Ah, Marrone, se tu pesquisar algo que não é legal, a culpa é minha. Certo? Se eu pesquisar algo que não é legal, a culpa é minha. Se eu moro num condomínio lá e três da tarde vai uma mulher na minha casa e eu traio a minha esposa, de quem é a culpa? Ah, é do guarda que falou pra minha esposa. Não, é minha. Então comece a entender isso. Cara, a rede social tá aí, ela não vai mudar. Ela é uma rede que conecta as pessoas pra socializar. Você pode usar ela pra conseguir emprego, você pode usar ela pra conseguir namorado, você pode usar ela pra divulgar pro mundo que você tá fazendo, você pode ajudar ela pra doar coisas pros outros. Vai depender de você. Não, Marrone, eu quero usar ela pra trair. Cara, vai lá então. Tem um monte de rede pra traição aí. Não, Marrone, eu quero usar ela pra ganhar dinheiro roubado. Cara, usa. Vai pagar o preço. Então eu não vejo como problema a rede social saber os meus dados. Na verdade ele precisa saber. Porque ele ganha dinheiro assim. Mas, como eu disse, o mundo tá aí e eles sabem também. Se eu aparecer num restaurante às três da tarde, talvez ele pergunte o senhor, tá bem que eu ouvi com o senhor. Por quê? Porque o senhor nunca veio às três da tarde. Pô, e ele não sabe? Se ele me vier com um carro novo, eu vou perguntar, ô, Rodrigo, você trocou de carro? Dizendo, cara, troquei ele. Pois é, que legal. Eu vi que a tua esposa também... Eles sabem de mim. E eu fico triste com isso. Quando você vai num lugar, o que você fica triste? Quando as pessoas não sabem o teu nome? Então será que é ruim você não ter informação, você não dar informação? A questão é, você acha mesmo que eles podem mudar o teu voto porque eles viram o partido que você pesquisa? Você acha mesmo que você vai pesquisar tanto que você vai virar um defensor daquela causa? Cara, não. Não, a rede social é lisa. Entendeu? Ninguém fica especialista em nada na rede social. Ah, mas e as fake news? Cara, tinha no jornal antigamente. Um mês antes do governo Collor roubar o dinheiro da galera lá que tinha dinheiro na poupança, eles anunciaram que o dinheiro ia aumentar e tudo mais. Todo mundo botou dinheiro na poupança, eles foram lá e pegaram o dinheiro. E aí? Ah, mas se fosse rede social ia ser a mesma coisa. Ia. E aí? Eu acho que é mais tranquilo hoje porque tem um monte de regras sobre políticos, sobre vários assuntos do que antes. Que o jornal botava a foto do político e tu tinha que concordar com aquilo ou tu não lia o jornal. Porque o outro não tinha condições de colocar. Eu vejo que a rede social, ela democratizou muito. Porque hoje eu consigo ver o que eu quero. Se eu sou um candidato, eu posso botar o que eu quero. O que eu quero no sentido é assim, eu posso colocar e as pessoas podem ver. Antes não, tu tinha que ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Antes um candidato pra se eleger precisava de 100 mil. Hoje o cara se elege com 3 mil, se ele tiver um peso na rede social. Então será que piorou tanto? Ah, Marrone, mas tu gostaria de ler mais e não ficar na rede social? Cara, eu adoraria. Tu gostaria de ficar mais sempre com a tua esposa e ver de ficar na rede social? Cara, eu adoraria. Mas será que o problema é simplesmente a rede social? Será que se a gente tirasse a rede social, será que eu não criaria uma nova desculpa pra não ficar com ela? Será que a gente não criaria uma nova desculpa pra não ler? Não sei. Não tem como falar sobre isso. Mas então fica a dica, tá, galera? O dilema da rede social tá no Netflix, vale você dar uma olhada. Eu achei super interessante, somou muito pra mim nesse sentido de visão. Eu gosto de entender o porquê das coisas e acho que vai ajudar com você também. Tá bom? Galera, se puder, então comenta aí embaixo. Dá uma curtida no vídeo aí. E se quiser falar comigo, por favor, vá lá no Instagram, Rodrigo Marron Anderlari, tá? Valeu e até mais.